Com Maria, sai, todos os demônios, sai, quem garante é nossa vitória, é Jesus de Nazaré, então receba! Ele é nesse, ele é direito, ele é rapaz, ele é Jeová, ele é nesse, ele é direito, ele é rapaz, ele é Jeová, se você precisa de amor, receba agora, receba! Se você precisa de paz, receba, receba! Se você precisa de fé, receba, receba! Quem garante é nossa vitória, é Jesus de Nazaré, 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 Olá meus irmãos, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês, quero nessa noite deixar aqui uma meditação da palavra de Deus na tua vida, quero declarar para a tua vida o que está registrado em Jó, capítulo 8, verso 7, A Bíblia diz em Jó, capítulo 8, verso 7, o teu princípio pode ter sido pequeno, mas o teu futuro crescerá em extremo, eu não sei como você está passando hoje, se você está enfrentando um vendaval, um deserto, sabe que Israel passou pelo deserto, foi provado, mas venceu e entrou na terra prometida, você está passando pelo deserto, porque Deus está preparando o melhor para você, a Bíblia diz que Moisés enviou os dois espias, os doze espias, para ir espiar a terra, desses doze, dez voltaram com relatório negativo, mas dizendo que tinha gigante, os filhos de Anak, de repente está enfrentando gigantes hoje, mas esse gigante será vencido, porque Deus usou Davi e matou aquele gigante e deu vitória a Israel, e a Bíblia diz então que daqueles espias, dois voltaram com relatório otimista, relatório de vitória, entre eles estava ali Caleb, e quando o povo de Israel entrou na terra prometida, eles, cada um das tribos receberam a sua poção da terra, Caleb não recebeu, mas depois de 40 anos, Caleb recebeu a melhor terra de Israel, que foi o Monte Hebron, e é isso que Deus está preparando para a tua vida, o Monte Hebron, Deus está preparando, receba nesta noite a tua vitória, seja abençoada em nome de Jesus, amém?